Agora a brincadeira ficou de gente grande. Vamos ver o que eles prepararam pra gente. Minha alma ficou perfeita por você, chegou. Sei que achei o que eu procurava. Alguém que despertasse aquele flor. Foi um pedido que pisa as estrelas. Só sei que o universo prosperou. Eu sei que agora já pintou um clima. Bem, não demora que eu quero dançar. Meu canarim tá feliz sorrindo, batendo as asas querendo cantar. E no meu canto a gente perde as horas, cantando até o sol se pôr no mar. Meu canarim tá feliz sorrindo, batendo as asas querendo cantar. Querendo cantar. Te vi de longe andando na praia. O céu abriu e teu olhar brilhou. O céu das ondas lava minha alma. Ficou perfeito por você, chegou. Eu sei que achei o que eu procurava. Alguém que despertasse aquele flor. Foi um pedido que pisa as estrelas. Só sei que o universo conspirou. Eu sei que agora já pintou um clima. Bem, não demora que eu quero dançar. Meu canarim tá feliz sorrindo, batendo as asas querendo cantar. E no meu canto a gente perde as horas, cantando até o sol se pôr no mar. Teu canarim tá feliz sorrindo, batendo as asas querendo cantar. Querendo cantar. Querendo cantar. Ah, 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 ah. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Um abraço. Caraca, meu Deus. Então, pessoal. Cara, gostei muito da apresentação. Só achei que o aponento poderia te equilibrar mais na hora que você carregou a Leuris. Achei que você tava cambaleando muito. Mas eu acredito em você, viu? Também eu vi um peido de alguém na hora da apresentação. O Pony também pediando. Olha, tá vendo? Por isso que o Pony faz vergonha de gente. Numa apresentação, pediar. Eu acho que Vanessa trouxe essa energia negativa pro resto do grupo e deixou a cantora desestabilizada. Eu acho que Eddie, trazer essa expressão dele meio carrancuda, não sei, se tornou também com a energia da melhor amiga dele que estava cantando. Sentei um pouco de recalque da parte de Eddie. Eu achei vocês perdidos. Parecia que vocês estavam meio numa coisa... Vocês estavam muito perdidos. Eu achei que parece que não é algo ensaiado. Se eu pudesse desassistir o que eu acabei de assistir, eu queria ter desassistido. A sensação que eu tive foi essa. Como é que é a história aí? Meu Deus do céu!